Criando possibilidades de formação e qualificação dos profissionais, estamos, dessa forma, a concluir não só para o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos estudantes, mas também, como já referido, para o próprio desenvolvimento do país, assegurando que o crescimento do turismo se mantém e não foi apenas um nível fugaz e uma oportunidade que perdemos. O que nós vamos debater são projetos de cooperação, a delineação de estratégias para o território integradas em redes internacionais, no sentido de valorizar o próprio património, valorizar o território e valorizar a cooperação com outras áreas, nomeadamente com a região da Galiza, e de que forma, no fundo, perceber de que forma é que a integração do nosso espaço em redes internacionais promove o território, dinamiza a atividade económica, gera maior procura turística e, nesse sentido, gera, efetivamente, maior rendimento económico para a região.